Muito bem, estamos retomando a gravação, uma vez que a nossa máquina interrompeu automaticamente a filmagem depois de uma hora de gravação. Fala Davi Marcus Pracuch, Procurador da República. Estamos na Procuradoria da República no estado de Mato Grosso do Sul, 4 de agosto de 2017, 17 horas, presente o colaborador Sr. Ivanildo da Cunha Miranda, que irá retomar o seu depoimento, acompanhado o seu advogado, Dr. Nilay Alexandre da Silva Amarilha, e participando também aqui o Dr. Marcos André Aronjo da Mato, Delegado da Polícia Federal, e o Agente de Polícia Federal, Merses. Sr. Ivanildo, estávamos, antes de que fosse interrompida a gravação, o senhor estava começando a falar sobre uma relação que o senhor teve com os proprietários do grupo JBS, em relação a uma negociação da Eldorado Celulose. Então, o senhor, por favor, pode retomar a questão, por gentileza. Então, como eu estava falando, na realidade não era nem o grupo JBS, é a JET, que é a Rude deles, que participa da Eldorado, junto com o Mário Celso Lopes. Foi no ano de 2012, foi no ano de 2012, o Joésio Batista e o Mário Celso Lopes tiveram uns problemas sérios, societários, onde o Joésio reclamava que o Mário não colocava dinheiro na sociedade, o Mário colocou uma maia. Resumindo, eu fui procurado pelo seu José Batista, sobrinho, pai do Joésio, pai do Wesley, para ser o intermediador da possível saída do Mário da sociedade, porque o Mário já não conversava mais com o Joésio, nem com o Wesley, e estava conversando só com o seu José Batista e pouco ainda. E aí, o seu José Batista pediu que eu fosse intermediador e eu procurei o Mário Celso, para o interesse do Mário Celso. O Mário Celso muito arrediu a possível negociação. Passou um tempo, ele veio em Campo Grande e pediu que o Mário Celso que fosse o intermediário dessa possível negociação. Eu voltei a falar com o seu José Batista, que o Mário tinha me procurado, eu tinha acertado com o Mário, que o Mário pedia na época 500 milhões pela saída dele, o Mário ficou de me pagar de 15 milhões na época. Aí, resumindo, está aqui o instrumento de compra das ações, está aqui as notas promissórias, está aqui a declaração do Mário Celso, que o seu José Batista, ou seja, o Eduardo ficou responsável de me pagar 10 milhões, ficou acertado 10 milhões. E como de fato pagou, pagamento esse que foi efetuado por diversos depósitos que eu mandei depositar para determinadas pessoas, para mim também, porque eles queriam fazer esse pagamento por fora dessa comissão. E resumindo, foi feito esse pagamento. Demorou um pouco, mas foi feito. Até porque eu, em 2013, eu parei de ter contato com o JBS devido a não pagamento dessa comissão, que depois foi efetuada uma parte dela por nota fiscal de boi, que eu emiti, nota fiscal essa que não tinha os boi, foi a pedido deles, mas eles me pagaram. Então é isso. E eu quero mostrar para vocês também a relação que eu tinha, por sinal, no dia, esse aqui, foi na Eldorado, foi na Eldorado, onde está presente eu, o Joesley, o Wesley, o Lúcio Funaro, que eu conheci nesse dia, apresentado pelo Joesley e pelo Wesley, Sr. José Batista, esse outro rapaz aqui, que é da KPMG, que é vice-presidente ou presidente da KPMG, eu não sei, está ele, o filho dele, eu vou mostrar para vocês. Resumindo, a respeito desse caso, é isso que eu tenho a falar. O senhor lembra quem que via o senhor quando o senhor comparecia lá no apartamento do André Mutinelli? Lembro, lembro sim. Tem várias pessoas conhecidas minhas, tem o seu João, seu João, por sinal, seu João é dono do posto, posto Figueira, posto de combustível, por sinal ele está passando por um problema difícil, de saúde, não falo mais e tal. Tinha também, vou pegar o nome das pessoas que eu anotei aqui, tinha o Paulo Ricardo Fener, que é amigo meu de muitos, muitos anos. Tinha o seu Abimael Luzal Baro, o Valdemar Scalossi, ex-presidente da Federação de Tênis, meu filho faz tênis. Então são essas pessoas aí e o Edgar também da Costa Marques, também que foi superintendente da Secretaria de Fazenda, o Edgar aposentado há muitos anos. Ele me virou várias vezes eu ir lá e também muitas e muitas vezes que, por sinal, o rapaz que trabalha na portaria do prédio do senhor André, desde a primeira vez ele continua lá até hoje. Esse rapaz me viu várias vezes, eu tinha liberdade de ampla, o senhor André só me avisava e eu já subia no apartamento dele, todos os meses. Em relação então, retomando aquela parte da JBS, eles inicialmente pagavam na faixa de 60, 80 mil reais por mês, inicialmente foi usado para o pagamento do empréstimo para o senhor, depois esse valor passou a ser usado para pagar as comissões que o senhor recebia? Tinha comissões, tinha comissões, tinha depósito que era indicado pelo senhor André, que é da Ícone, que é do Ibope, que eu já falei, tinha também depósito de uma pessoa física, seu Gerson Francisco Araújo, se eu não me engano, teve esse depósito e teve demais outros depósitos. E o, então uma parte do dinheiro era para pagar a comissão do senhor, outra parte em depósito. Depósito e dinheiro, né, remessas, várias remessas grandes. E várias remessas de dinheiro. E aí o valor inicialmente estava a 60 mil, e aí depois passou a ser, na faixa de quanto? Passou aí a... Quando comprou Independência e Bertin. Comprou Dependência, comprou Bertin, comprou outros frigoríficos também, comprou Cochim, comprou Ponta Foran. Quanto mês? Ah, e foi mais ou menos aí uns 2 bilhões, 1 milhão e 800, 2 bilhões mês. Mês? Mais ou menos. Ah, jóia. E a comissão do senhor era de 200 mil, o senhor falou? 200, 250, dependia. Aquilo que eu falei, não tinha o valor preciso. E aí quem que determinava qual que era o valor do senhor INSB por mês? Todo mês o senhor André Coutinela. Tinha uma porcentagem fixa? Não. E determinava o valor abertamente, assim? É. Nós combinamos, nós pré-combinamos, que não poderia ser aquele 60, 80 mil do início. Entendeu? Porque eu falei, ó, se for assim eu paro, não quero mais, tal. Aí ele aumentou. Aumentou pra 200, 250, é quase ou menos isso aí. Aí o JBS, então, pagava, às vezes era por depósito, às vezes em dinheiro, o valor mensal. Às vezes depósito, às vezes... Às vezes em dinheiro, às vezes pagamento de boletos. Outra coisa que eu queria frisar é a respeito de um detalhe que, na campanha, eu acho que foi em 2012, 2012, do então candidato, porque o governador não ajudou só a prefeitura de Campo Grande, ele ajudou todo o Estado, né? Isso é comum, campanha de prefeito, o governador vai ajudar os prefeitos. Teve um detalhe que... Passar dinheiro pra campanha de prefeito. Pra campanha dos prefeitos gerais, 79 municípios, né, que nós temos. Ele ajuda todos, isso é comum na política, os governadores ajudarem o candidato a prefeito, da ligação, dos partidos aliados, entendeu? E tem um detalhe que o governador fez uma solicitação em 2012. Deixa eu dar uma olhada se é 2012 mesmo. Eu não tá comigo, mas eu acredito que é 2012. 2012, deixa eu ler aqui. O doutor Nilber, o senhor tem ele? Tem. Passar pro senhor aqui, aqui ó. É, 2012 mesmo. O senhor Joésio, o senhor Joésio pediu pra mim ir buscar um... Pediu, não. Eu fui lá a pedido do governador André Pettinelli, que viu que eu fosse lá, que ele tinha acertado um montante, um montante com... de 20 milhões, com o senhor Joésio Batista. Pra campanha de 2012. Pra campanha municipal de 2012. de todos os municípios. 20 milhões esse que foi... que foi... o senhor Joésio, o governador, tiveram junto. O Joésio esteve aqui em Campo Grande, onde ficou acertado que ele ia ajudar 20 milhões. Ajudar que depois, na realidade, ia ser descontado, né? Na realidade, ele não tava ajudando nada. Era em cima do incentivo. e eu tive com o senhor Joésio a mando do governador. Chegando lá, o Joésio Batista falou que tinha combinado 20 milhões com o governador e que ele estaria pagando já 10 milhões de início. Então, quando foi em 2012, ele pediu que eu fosse... pra ser preciso, mais ou menos, em julho. Ele pediu que eu fosse falar com o Demilton. Conversei com o Demilton, o Demilton... junto com o Joésio, e o Joésio falou assim, Demilton, eu tenho aquele meu dinheiro lá no Alphaville, no Alphaville, e você pode passar o governador e com o MS lá esse dinheiro. Aí, o... o Demilton falou, mas que dinheiro que é? Ele falou, não, é lá no Alphaville. Você vai lá que você já sabe de quem que é que eu tô falando. Resumindo, o Demilton me deu o endereço que é na Rua Bauru, 122, Residencial Tamboré, em Barueri. Eu fui lá nessa casa. Você sabe dizer, qual dos tamborés que é? Eu não sei qual que é o tamboré. Eu sei que você entra na principal, no principal do tamboré ali, na recepção principal, e pega pra direita. É uma rua até sem saída, essa tamboré. Quase na frente do... do parque do tamboré, da floresta ali. É uma rua sem saída. Chegando lá, eu encontrei duas senhoras. Eles me deram o nome, mas com certeza o nome era um nome só fictício, só pré-combinado. E eu cheguei lá, tinha mãe e filha. Mãe e filha. Na primeira vez. E ela pegou, essa casa tava em obra, ela me entregou 2 milhões. Simples assim, passando pedreiro e tudo, ela me entregou 2 milhões, uma caixa de isopor. Me entregou, eu peguei esse isopor e fui embora pro hotel. Vocês contaram ali no hotel? só entregou a caixa. Só entregou, falou, tá 2 milhões, você dá uma olhada rapidamente por cima. No outro dia eu fui resumindo. Em poucos dias, eu peguei os 10 milhões nessa casa. Nessa casa. Um dia seguindo do outro. Foi um dia, depois do outro recebeu mais 2, aí passou mais uma semana. Aparece na planilha deles aí, alfavilha, 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 não tem nada a ver com alfavilha. É próximo do alfavilha, é no tamboré. Então, as datas estão na planilha, não sei se bate datas aí, porque várias, várias coisas que eu vi nessa planilha, que eles forneceram aí, pagamento pra José dia 10 do 5. Entrava dia 12, dia 15, ou era antes. Então, as datas aqui deles, eu acho que o De Milton anotava o dia que ele podia, o dia que dava, o que era isso. Então, resumindo, esse dinheiro foi pego. Esse dinheiro eu peguei via avião, eu entreguei pra vocês os diários de bordo, tá lá, eu esperei completar os 10 milhões e trouxe. Esse dinheiro foi entregue pro governador, por sinal de um trabalho terrível, porque era muito pesado, foi no isopor, que eu levei, entreguei na na casa dele. No apartamento? No apartamento, casa, apartamento, lá no apartamento dele. E outra coisa, e eu sei também que isso aqui, que foi em espécie, era na campanha, e eu tomei conhecimento que esse dinheiro foi tudo pra campanha, porque ele sabendo que depois fulano de tal recebeu tanto, fulano de tal recebeu não sei o que, então, esse dinheiro foi entregue pro senhor André Putinelli no isopor. Ainda eu brinquei com ele, falei que era peixe. Aí o senhor voltou lá, então, no local lá e tirou as fotos, então? Eu voltei lá, depois que eu fiquei sabendo dessa colaboração do JBS, eu voltei lá, eu quero passar as fotos da casa, senão eu já reformado, dessa, essas senhoras lá, eles têm dois endereços, eles têm esse endereço na rua Bauru, que eu mencionei, e tem do lado também, tem a 122, se eu não me engano, 76, 75, não sei, eu não tenho que dar uma olhada, que é outro negócio. Essas fotos que eu vou estar passando para vocês agora, da casa, da onde que eu peguei esse dinheiro. O senhor recebeu alguma comissão desses 10 milhões? Não, foi bom se perguntar. Comissão desses 10, dos 20 milhões, na realidade, quando já era, quando era campanha, eu não tinha valor nenhum, era só dos, dos incentivos mesmo, dos outros dinheiros, não. Tem uns adiantamentos, que depois eu vou mostrar para vocês, que não está aqui, tem um adiantamento de 3 milhões, esses 3 milhões faz parte da comissão que o que o Joésio Batista mandou me pagar. Mas, se eu recapitulando, só para deixar bem claro aqui, o senhor ia buscar propina para o ex-governador e na faixa de 2 milhões, aproximadamente. Desses 2 milhões, era repassado para o senhor aproximadamente 250 mil, dependendo do mês. Dependendo do mês. Correto? Isso. E... sempre lembrando que tinha variações de matanças, entendeu? Tinha mês que era mais, tinha mês que era menos. E desses 20 milhões, o senhor foi lá buscar 10. E os outros 10, o senhor sabe como foi? Sei, foi feito via doação oficial, foi feito via doação oficial e via pagamentos também de terceiros. mas foi feito bastante doação oficial. Pagamento de terceiro, o senhor sabe dizer algum? Posso pular. Um é o Gerson Francisco Araújo, né? Um desses. O outro foi Ícone, que foi feito através de nota fiscal. Tudo isso aí, o senhor foi pelo André Putinelli? Pelo André Putinelli. As notas que o André Putinelli me entregou, eu sei. Retomando aí, então, sobre o Instituto Ícone, como que era o procedimento em relação aos pagamentos feitos pelo JBS para o Instituto Ícone? Patrocínio, como patrocínio. E como que era o procedimento? Como é que o senhor ficava sabendo? Não, uma vez foi o governador que me entregou a nota, se eu não me engano, tem três pagamentos do JBS. JBS, eu falo o grupo, porque teve vigor, teve... Uma vez foi o André Putinelli que me entregou a nota, e a outra vez foi um menino que eu não me engano. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Jô da Silva. Rapaz, Jô da Silva que me levou no escritório a nota fiscal. E como é que o senhor sabia que esse Jô da Silva estava, que essa nota fiscal era para o JBS? Porque o governador me falou que esse Jô da Silva ia me procurar. André Putinelli, André Putinelli. Aí eles passaram a nota fiscal para o senhor e eu levei. O senhor levou a nota fiscal para o JBS pagar? Do ícone, tudo foi eu que levei. O senhor levava lá? Levava. A única nota que eu não levei, como eu disse, foi do Ibope, da MB, que eles começaram a passar via SEDEX também. Aí o senhor recebeu a nota fiscal ou do André Putinelli ou do Jô da Silva e levava, entregava lá? Entregava direto aos seus demigos. De mil. De mil. Fazer o pagamento. Fazer o pagamento. O senhor lembra mais ou menos quanto foi pago para o Instituto Iconei? Eu acho que foi um milhão e duzentos. Mais ou menos. Somando tudo. Somando tudo. Mas eu posso verificar também e passar para vocês. E o senhor foi sabendo que seria então para eles patrocinar? Patrocínio. Até então era patrocínio. Só que agora... Sobre o André Putinelli. Eu achando que era patrocínio mesmo. Só que eu vi agora nessa planilha Excel aqui deles que eles lançaram aqui como como pagamento da propina e ele misturou no meio aqui. E o... Desses do Instituto Iconei, o senhor teve contato então com o André Putinelli? Com o Jô da Silva? Teve contato com mais alguém? Não. Em relação a esse Instituto Iconei? Não, não tive. Só com eles dois. E... O que mais que o senhor lembra? Quais outras empresas que receberam dinheiro também? Da Ícone? Não. Pela... O JBS fez o pagamento destinado ao André Putinelli através de nota fiscal de empresas. Olha, eu... Está grato com a Alvorada várias vezes. Como é que acontecia os procedimentos em relação a grato com a Alvorada? Não. A grato com a Alvorada esse já ficou... Já ficou definido que seria para ser descontado. Para ser descontado da... Como que funcionava o senhor também? Receber a nota fiscal da mesma forma que os outros? A... 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 A gráfica Alvorada foi o Júnior da gráfica que me entregou. O Júnior proprietário. Mister. Mister. Júnior foi ele que me entregou a mando do governador. André Putinelli falou para o senhor ir lá buscar com o Mish. Não, não, não. O Mish. 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 Até falou o valor de 2 milhões e pouco. 2 milhões. é... 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 Grato com a Alvorada e a... Jafar. Que é a mesma. Que é deles mesmos lá. Esse teve. E o que que se... Qual que é o valor mais ou menos que o senhor lembra de grato com a Alvorada então? Olha. Eu acho que vai dar uns 5 milhões por aí. Próximo disso, eu acho. Nesse período até 2013. É. Teve duas vezes só esse evento gráfico Alvorada comigo assim. Eu... Teve várias datas, né? Mas... É... Teve dois eventos que o governador mandou eu pagar a gráfica. Pagar a gráfica. Aí... Aí o que... Isso aqui é tudo... Essa gráfica aqui é tudo de campanha. Tudo campanha porque o Mish. Ele me falou. Que era até... Que o JBS... Aí o JBS... Aí o JBS... Aí o senhor pegava a nota fiscal da gráfica Alvorada e levava para o JBS. O JBS? É. O JBS depostava direto na conta do Mish. Direto na conta da gráfica Alvorada. Na gráfica Alvorada pagava o... E o que falaram para o senhor é que esse dinheiro ia ser destinado para a campanha. Para a campanha. Não. Esse dinheiro não era destinado. Era dívida de campanha. Dívida de campanha. É. Porque o... A gráfica Alvorada que fez todas as campanhas que eu... Que eu tomei conhecimento em 2006 para 2007, né? Em 2000 e... 2010. A gráfica Alvorada então estava recebendo o pagamento pelo serviço que ele prestava na campanha para o André Pettinelli. Na campanha. Isso. Para o André Pettinelli ou para o Mutecírio? É. Que o André Pettinelli... Não. Aí eu já não sei. Não. Aí eu já não sei se eles repassaram. Aí eu já não sei. Eu sei que até então era para... Para pagamento de campanha. E o Michel me falou isso aí e o André Pettinelli e o André Pettinelli me falou isso também. Agora se ele sacava e tal, aí eu não sei. Mas quem dava ordem então era o André Pettinelli. O André Pettinelli. Eu não tive contato com ninguém do governo assim de negócio de dinheiro, de propina que se não fosse o... o governador André Pettinelli e o amando dele. O senhor tem conhecimento de alguma atuação criminosa do secretário de fazenda? Dos secretários de fazenda? Não. Do secretário adjunto André Cans? Não. Não sei. Já? O senhor tem conhecimento de alguma atuação? Não. Primeiro foi o Mário Sérgio. Não teve, por sinal, por sinal, o contato muito pouco com o Mário Sérgio. O André que trazia os dados. Os dados. Eu não sei se eles participaram. Não sei como é que funcionava. O meu contato era com o André Pettinelli. Do JBS. Quem que o senhor sabe a atuação criminosa de alguém? De quem? Do JBS. Dentro do JBS. O senhor já falou do Wesley. Já falou do Temilco, do Floresval. O senhor tem conhecimento dos outros? Não. Eu... Não. Não. Do Wesley eu não sei. Porque o Wesley ele veio. O Wesley estava morando nos estados. Falei do Wesley. Falei do Wesley. É. E o Wesley também? O senhor tem algum ano? Não. O conhecimento de atuação deles também? Não. A atuação dele que ele é do Wesley. Sim. O Wesley de 2011, 2012 quando ele voltou dos Estados Unidos. Também participou. Até na colaboração dele que eu assisti ele fala que ele que assumiu as negociações era ele que fazia. Essas últimas agora de 2011, 2012 para cá é só o Wesley. Não era o Wesley mais. Só a questão política, doações, antecipações de dinheiro e isso era com o Wesley. No dia a dia era com o Wesley. pagamento mensal era o Wesley. Como o Wesley? O Wesley. E o Ricardo Saldi também, o senhor teve há algum ano? Eu tive com o Ricardo Saldi duas vezes. Uma vez que é nessa foto que eu apresentei. A outra que eu tive com o Ricardo Saldi foi na na casa do Wesley. Na casa do Wesley Batista que do Wesley, não, perdão, do Joeser que eu tive com ele lá. Uma festa, um jantar, eu não me recordo dele. Duas vezes só que eu tive com ele. E com esse Lúcio Funário eu tive com ele com ele nessa nessa ida minha na na Eldorado e a segunda minha foi lá na segunda minha foi lá na dia que eu fui pegar esse humilhão que faz parte desses 20 milhões que o Joeser mandou pegar lá não sei porquê. O senhor tem conhecimento de algum envolvimento do Mauro Cavalho com o André Coutier? Não. Não sei. Do Mauro Cavalho a única coisa que eu posso falar é o seguinte do Mauro Cavalho. Mauro Cavalho quando foi no ano 2012 2012 mais ou menos eu posso estar verificando o deixa eu ver se eu acho era o ano de 2012 o Mauro Cavalho pediu se eu podia arrumar o avião meu pra fazer um pagamento um pagamento de uma pessoa lá em Maringá eu não me recordo se era 200 mil 200 e poucos mil não me recordo eu pedi para um então funcionário meu doutor Paulo perguntei pro senhor a relação do André Pitinelli com o Mauro Cavalho a senhora falou que o Mauro Cavalho pediu então? o Mauro Cavalho pediu a relação do Mauro Cavalho eu sei que é de amizade com ele eu sei que é de bastante amizade que eles são conhecidos desde Fátima eu sei disso eu não todo mundo sabe que o Mauro Cavalho é muito amigo do André e por sinal o Mauro Cavalho é meu amigo também não é só do André o Mauro Cavalho é meu amigo de uns 10, 15 anos atrás e mas a proximidade do Mauro Cavalho com o André é muito grande muito grande bastante grande aí eu peguei esse esse funcionário o Paulo Ernesto do Vale e mandei o avião ir lá levar eles levaram esse dinheiro lá que era pra pagar uma parte da fazenda que o Mauro teria comprado e o o o André Putinelli falou não faz esse favor pro Mauro que ele tá precisando disso aí aí eu mandei o funcionário lá é isso que eu sei então a participação do André Putinelli foi só pedido ele pediu pro senhor fazer esse serviço pro Mauro pro Mauro pedido o Mauro essa o senhor emprestava o seu avião o senhor cobrava pra levar esse serviço não não eu por sinal esse avião essa ida aqui essa ida eu não cobrei nada dele essa ida lá pra levar esse dinheiro e as outras vezes que eu usei meu avião é porque eu ganhava por isso né eu prestava serviço por isso que eu ganhava 60, 80 depois foi pra 200 250 é isso na época que o JBS passou então passou a ser dono do Independência e do Bertin o pagamento mensal do JBS era uma faixa de 2 milhões então 2 milhões aproximado esse valor era geralmente era feito em dinheiro geralmente em depósitos mais em dinheiro e depois em depósito também aí eles entregaram pro senhor na faixa de 2 milhões 2 milhões o senhor trazia esse dinheiro pra cá exemplo o JBS tinha que dar 2 milhões no mês mandava-se mandava-se parte desse dinheiro em remessa parte desse dinheiro era em conta corrente e a minha parte de 200 250 mil sempre era em conta corrente sempre na conta corrente do senhor pessoa física pessoa física ou outras pessoas por mim de cara o senhor pegava o dinheiro então quando era em dinheiro e fazia o que com o dinheiro o dinheiro trazia de avião ou de carro carro próprio trazia e levava direto nunca entreguei um centavo se não fosse na mão do Agra a não ser aquele fato que eu entreguei pra Mara né o que o senhor tem de conhecimento sobre o Deucídio então Deucídio Deucídio do Amaral quando foi as datas que me pegam aqui quando foi em 2012 em 2012 em 2012 o Deucídio me procurou quem me apresentou o Deucídio foi o o então candidato o então deputado Reinaldo Zamugi meu amigo é ele me apresentou o Deucídio e eu levei o Deucídio até o JBS pra falar com o Joese o Deucídio pediu ao Joese que ajudasse ele que ele ia ser candidato a governador e ele tinha que ajudar os prefeitos em 2012 por sinal teve várias doações pra pra candidato que o que o Deucídio indicou que o JBS fez e eles combinaram 5 milhões eu não participei eu fiquei na recepção foi o até porque o Joese não deixava era sempre no caso quando chegava o governador ele só ia conversar ele o governador quando chegou o Deucídio foi ele o Deucídio e ele pediu que o Deucídio me disse que eles tinham combinado 5 milhões 5 milhões e que esses 5 milhões seria 1 milhão em dinheiro e os outros o que o Deucídio indicasse e assim foi feito o o o o o Florisvaldo me entregou 1 milhão de reais eu entreguei pro Deucídio na casa dele na casa dele na casa dele por sinal da casa dele você entrando tinha uma adega ele pediu pra colocar dentro da adega ele conferiu esse valor lá e depois ele mandou uma 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 planilha detalhando pra quem que era pra mandar quem que entregou o senhor essa planilha o Deucídio o Deucídio o Deucídio que é planilha essa que tinha que contemplava a turma do Deucídio e alguém alguns candidatos do PSDB também porque o o o Deucídio e o Reinaldo estaria preparando pra ser um senador e outro governador então tem participação nisso aí de de pessoas é é ligadas ao PT e ao PSDB porque o Deucídio ficou de arrumar um valor pro pro candidato então assenado Reinaldo Zanuxa isso aí foi em que ano o senhor falou? 2012 2012 na campanha dele de 2000 2012 era a eleição quando prefeito prefeito mas ele tinha que preparar era pra prefeito o Deucídio estava preparando os prefeitos pra ajudar ele em 2014 ele estava arrecadando pra ajudar os candidatos a prefeito prefeito é que esses candidatos a governador exemplo eles preparam todos os prefeitos vereador é é é presidente de bairro tudo eles preparam antes pra depois chegar na campanha já tá prepara o que eu digo é dar dinheiro Deucídio entregou uma planilha pro senhor me entregou uma planilha e depois a outra ele já entregou direto e essa planilha o senhor fez o que pra ela? entreguei pro pro Demilton e o Demilton porque desse senhor o pagamento e o senhor sabe dizer quem que eram os beneficiários aí do esse depósito? eu apresento o senhor depois dos nomes certinho eu não tenho aqui não deixa eu pegar e ver se eu acho o senhor tem aí doutor não tem posso ir pra ele passou? tá aí não tem tá aí não tá aqui Aqui eu apresento os senhores daqui a pouco Pegado Podia pegar pra nós, doutor, que está ali na placa Vou fazer uma interrupção então O motivo de bateria É melhor A bateria está Está acabando a bateria Nós podemos aproveitar então Que o senhor Ivanildo está procurando A planilha Fazer uma Será que podemos finalizar Então já que o senhor encontrou a planilha Vamos tentar terminar Essa parte Como eu disse aqui A primeira do Seu Delcídio É uma remessa de um milhão que eu entreguei Depois ele teve Sérgio Melão Eliane de Barros Raizbeck Egídio Vilani Gomin LB Agropecuária Anísio Aparecido Chacon Felício Ivane Chacon Essa é a própria planilha do JBS Do JBS Estou apresentando pelo JBS Que é a Real mesmo Eu me recordo que é a Real mesmo É isso Certo Essa planilha É toda essa planilha São todas essas páginas Que o senhor está É, eu vou deixar São todos esses nomes então São todos esses nomes O senhor citou exemplificação É Só os primeiros É só os primeiros Tem as suas primeiras Temos que interromper mesmo Peço desculpas para o senhor Por conta da bateria Que está terminando mesmo Então estão É bom registrar o horário Exato O senhor pode dizer por favor Que horas Agora são 5 horas e 35 minutos Perfeito Obrigado 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 Obrigado.